Você já ouviu falar no GLA? O GLA é um tipo de ácido graxo conhecido como ácido gama-linolênico, um tipo de ômega-6. O GLA é produzido pelo nosso organismo, através do ômega-6 que ingerimos dos alimentos. Mas existem alguns fatores que afetam essa produção, como por exemplo o tabagismo, estresse, consumo de álcool e a obesidade. Por isso, a suplementação de GLA é muito importante para o nosso organismo. E você sabe qual é a função do GLA? O GLA dentro do nosso organismo se transforma em substâncias que são anti-inflamatórias, moduladoras da função imune e vasodilatadoras. Ou seja, o GLA atua de forma a propiciar esses benefícios ao nosso organismo. E olha que interessante, por ter todas essas propriedades, o GLA também atua na regulação hormonal e ajuda a amenizar os sintomas típicos da TPM e também da menopausa, atuando na liberação de neurotransmissores cerebrais. Mas o GLA não é somente para mulheres não. Existem estudos que mostram a ação do GLA na diminuição de sintomas de artrite reumatóide, ou seja, por ele possuir ação anti-inflamatória, pode beneficiar a todos. E agora chegamos num ponto bem importante, como conseguimos o GLA através da suplementação? Existem diversas fontes de GLA na natureza e uma delas é o óleo de borragem. Esse óleo é a fonte mais rica e importante de GLA e é esse óleo que faz parte da formulação do Gamma Lift Essential Nutrition. O Gamma Lift é um produto à base de óleo de borragem rico em GLA que pode ser utilizado por todos que desejam ter uma melhora das funções anti-inflamatórias ou que desejam atenuar sintomas da TPM e menopausa. Sua formulação conta ainda com a vitamina E, que funciona como um antioxidante para proteger o próprio óleo, evitando a sua oxidação e garantindo suas propriedades nutricionais, além de funcionar também como um antioxidante no nosso corpo. Outro diferencial do óleo de borragem do Gamma Lift diz respeito à sua extração, já que ele é prensado a frio, o que garante um óleo 100% puro e natural, garantindo 400mg de GLA a cada quatro cápsulas. Uma dica, para melhor usufruir dos benefícios de Gamma Lift, é legal consumir longe de refeições com altas quantidades de carboidrato, ok? É muito legal poder contar com opções de suplementos que auxiliam na nutrição diária e, por isso, você pode contar sempre com o Gamma Lift.